Olá pessoal, eu sou o Fábio, editor e criador deste canal, e hoje vamos falar sobre uma edição minha de Firebird com a música Andy Shirt, que infelizmente o YouTube removeu. Foi o primeiro vídeo meu que viralizou, então possivelmente você conheceu o canal através dele. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque muitas pessoas estavam perguntando onde encontrá-lo e porque havia sumido aqui do canal, então arrumei um jeito de vocês assisti-lo e até fazer download caso queiram. Mas antes, peço que deixe seu like, pois é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder um só vídeo, beleza? Agora vamos para o assunto. Bom, antes de mais nada, quero deixar bem claro que foi muito complicado de resgatar esse vídeo. Mas como sempre existe um garoto de 12 anos fazendo um tutorial na internet e sabendo mais que você, eu finalmente consegui ele de volta. Para quem não sabe, as empresas, criadores de conteúdo e artistas podem dar strikes nos seus vídeos. Strikes são avisos de direitos autorais. Isso acontece quando essas pessoas têm esses direitos sobre o conteúdo. No terceiro strike, seu canal inteiro é deletado. Eu tentei recorrer explicando que se tratava de edição e que não havia spoilers e etc. Porém, nada foi feito. Meu vídeo foi removido e agora eu tenho um strike. Acho que pelo fato do filme ser novo e não ter saído na maioria dos cinemas, isso aconteceu. Bom, como eu havia dito, eu consegui resgatar meu vídeo. Contudo, ele veio com a qualidade inferior. Então, coloquei ele no meu programa de edição e refiz quadro por quadro. E já que estava refazendo, resolvi melhorar as legendas e a qualidade da imagem. Resumindo, a males que vem para o bem. Para quem nunca viu a edição que eu fiz de Firebird, eu estou deixando o link na descrição do vídeo. E para quem viu e estava perguntando o que havia acontecido, aqui está a explicação. Espero que vocês gostem, pois me deu bastante trabalho. E quem quiser baixar, sinta-se à vontade. Eu sou apaixonado por essa edição e queria mesmo dividir com todos. Amo vocês e até mais. Amo vocês e até mais.